Na semana festiva do aniversário do clube, parabéns também em campo. Marinho completando o ano, o clima está agradável, isso daí é resultado positivo que a gente vem obtendo dentro de campo. Festas à parte, o grupo está bastante focado no compromisso desta segunda-feira que abre o segundo torno da Série C. Com uma campanha bastante satisfatória até aqui, o objetivo é manter o bom aproveitamento. Eu esperava 18 pontos, era essa minha matemática, então surpreendeu um ponto a mais, positivo, graças a Deus. Mas como eu falei, a matemática para se classificar não é isso daí não. A gente precisa conquistar pelo menos mais umas quatro vitórias no segundo turno, para a gente sim, matematicamente é classificado, mas é um jogo a jogo. E para isso, seriedade numa conversa entre os próprios jogadores. A gente se reuniu para falar que o clima está bom, a gente conquistou quatro bons resultados, um empate e três vitórias, mas não é momento de relaxar não, continuar nessa batida, encarar com seriedade. É agora o segundo turno que vai afunilar mesmo, então vamos lá, o momento é relaxar não, até porque não conquistamos nada ainda. Diante do Cuiabá, o técnico Márcio Fernandes tem o desfalque do zagueiro Gustavo Bastos com uma lesão na coxa. Para o lugar dele, segue a dúvida entre Francesco ou Igor. E para o artilheiro do time, não há favorito no duelo. Não, não tem favorito não ainda, é muito cedo para ter esse tipo de situação, acho que é 50% para cada lado.